O TEMPO Uma poesia pequena, mas muito conhecida, fala que o tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, que tem tanto tempo, quanto tempo tem. Pois é, hoje, falando de tempo, você tem um relógio, todo mundo pode ter um, é baratinho, você tem relógio que também fica no celular, e todo mundo tem celular, e eu não sei porquê o brasileiro não respeita tempo. Você marca uma reunião, poucos empresários, e os que respeitam são mais progressistas, mais qualificados, obedecem o tempo. Você marca uma reunião, chegam atrasados, ou atrasam você porque não souberam controlar as suas reuniões. Ou você vai no médico, meu, é um horror, você marca com o médico, não há medo do médico ter ali um tempo, que casa com o seu, você fica horas perdendo tempo, ali na sala de espera. E são muitos os exemplos. O sujeito até perde passar de avião, porque não chegou a tempo. O que é isso? Acho que nós precisamos, olho no olho, ensinar para as crianças, os princípios fundamentais de se obedecer o tempo. Horário é horário. Tanto que, essa falta de respeito ao horário, causa problemas que dão prejuízo. Os shows, aqui nunca podem começar na hora, aí o que acontece? A pessoa tem prejuízo com isso. Fica aqui o meu apelo para você, faça a sua parte. Eu respeito o tempo meu e dos outros. Faça o mesmo.